E buscar as soluções, isso aí é um processo normal. A questão do hospital lá da Zona Norte. Ali tem que ter a parceria, porque o município hoje tem grande parte das suas UBS totalmente fechadas, como Cabralzinho, como lá Cidade Nova. Só apenas duas unidades funcionam, que é o Marcelo Cândio, o Léo e o Silva.